Bom, eu vou falar sobre quatro desafios que o profissional de marketing, seja de agência ou seja de um anunciante, tem para se beneficiar de todo esse mundo de tecnologia e de automação de compra que a gente está vivendo hoje em dia. O primeiro é a educação. Então, hoje, o conhecimento das possibilidades de mídia programática, por exemplo, ficam muito concentrados em grandes agências ou em empresas de tecnologia. É importante que o anunciante, o profissional que está dentro da marca do anunciante, tenha a noção do que a tecnologia oferece e as agências também têm um papel fundamental de ajudar o anunciante a ter essa visibilidade. Uma outra coisa importante é transparência. Então, na hora da agência ou do anunciante contratar um parceiro de tecnologia e de compra de mídia, principalmente, a entender o que é feito com o dinheiro, quais estratégias estão sendo realizadas. O mercado sofreu muito com isso nos últimos anos, essa falta de transparência e acaba tendo, às vezes, pair uma nuvem sobre as possibilidades de tecnologia. Então, transparência é fundamental nessas relações. Uma outra coisa bem importante é o uso de dados. A legislação está mudando, então, é importante que todo mundo esteja atento a isso, a essas mudanças e se adaptem rapidamente. E, uma vez adaptados, é se beneficiar desses dados para poder usar isso em benefício das campanhas. Eu acho que o dado é fundamental para o sucesso das campanhas de mídia programática e, principalmente, dessa automação dos processos. Uma outra coisa bem importante para finalizar é o modelo de atribuição. A gente sofre, não sofre, mas ainda o mercado é muito voltado ao last click e, hoje, o usuário tem um caminho enorme até ele decidir por uma compra, tem diversos pontos de contato. Então, é muito importante esse alinhamento de expectativa entre o que se pode entregar e o que o cliente espera e definir bem esse modelo de atribuição para poder otimizar cada mídia que você investe. Então, é isso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto